O Pera está ali O Pera está ali O Pera está ali Nós temos dois Pera aqui Luta mais ali Pera Dois Pera E aí Pera Como está a expectativa do carnaval aí O Serteg Jones Maravilhoso Maravilhoso o rapaziada todo que não vai ter Esse aqui é o Pera, tem dois Pera A gente fala com ele aqui Esse aqui ou fala com esse aqui? Não, fala com ele que ele manja mais Então eu vou você mesmo, mas você vai perguntar para o outro lá Tranquilo Pera O que que eu falo para ele? Estou aqui agora o rapaziada da bateria Barriguinha cheia, todo mundo com barriguinha cheia Ah não, obrigado Já comi o filé mião aí Sério rapaziada aqui ó Os coros já estão afinados O mestre de sala ali também não falou nada com nada Foram quem não sabe falar, só dá o sinal aí Só papai vital, só papai vital Rapaziada só na expectativa O outro aí está colando o texto ali ó É Aí ó Danilo esse aqui é o Tudo de primeira dragão Vai vir na marcação geral O começo do samba Quem vai dar o começo do samba da menina Esse aí rapaziada aqui Esse elemento aqui ó Esse aqui que é o O poderinho Beleza rapaziada É isso aí Tamo junto, tamo junto E aí Umveni E aí E aí Obrigado.